DJ Zerfinho A expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa nota me matar, o desespero me tomar A expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na frente Que o produto teu leveira habita Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na frente Que o produto teu leveira habita Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na frente Que o produto teu leveira habita Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na frente Que o produto teu leveira habita Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Me alegra, orei Todavia me alegra, orei Todavia me alegra, orei Oどうよ Ideias Serfinho, o DG Moral Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acostações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Talvez anime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volto a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que não há nenhuma aprovação Eu sei que me livrastes das acostações Mas estou cansado, mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volto a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Você deve ser alegre Você deve ser alegre Você deve ser alegre Você deve ser alegre Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Onde está chegando eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Joco pode ainda adorar Se não tem motivos pra adorar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o loucura E o loucura E o loucura Eu não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o loucura A ele a glória 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 A ele a honra Pra sempre Pra sempre Amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele é honra, eu louvo 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 DJ Zerfinho, o DJ Moral Sei que estás aqui Aqui nesse lugar Posso te sentir Sonta-me Meu amor Enche-me Meu amor Inunda-me Sem mais águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar Nada vai me separar Do teu amor Meu amor Meu amor Eu oro para ti E ao te contar Sua glória sobre mim Transforma-me Com teu amor Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Quero contemplar tua presença Quero contemplar tua presença Quero contemplar tua presença É o meu lugar É o meu lugar Do teu amor 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 É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor Do teu amor Do teu amor Dizze Servinho, o Dizze Moral Dentro do daqui é teu, a casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Vira tua glória e nos envolva quanto for Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama Que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Nós invocamos, acende a chama Que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Osana, Osana O noivo vai O noivo vai Osana, Osana O noivo vai O noivo vai Entra tudo aqui, a tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha a tua glória Brilha tua glória e nos envolva quanto for Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama Nós invocamos, acende a chama Que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Nós invocamos, acende a chama Osana, Osana, Osana Osana, Osana O noivo vem O noivo vem O noivo vem O noivo vem E diz Zerfinho Você é bem-vindo aqui A casa é tua, pode entrar Mesmo vazio de mim Mesmo vazio de mim Sobre o teu vento Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome ingressa Enche-se lugar Enche-se lugar Apareça Que o teu nome ingressa Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome ingressa Enche-se lugar Enche-se lugar Apareça Que o teu nome ingressa Que o teu nome ingressa Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Oh, 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 yeah Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração 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 Meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Quem é o rei? Jesus! Ele é o rei da minha vida, rei do meu coração Ele merece toda a honra e glória e adoração Tu és o único, Deus, maravilhoso, Deus, tu és bondoso Deus, irmão a outro igual a ti, então vem, Jesus! Sim, ele vem E quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? O rei da glória é Jesus, Jesus, ele é o rei Ele é o rei da glória Quem é o rei da glória é Jesus, Jesus Ele é o rei, o rei da glória Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Venha o rei da glória, venha o rei da glória Jesus, Jesus, Ele é o rei da glória Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória Jesus, Jesus, Ele é o rei, o rei da glória Jesus Jesus, Jesus, Jesus Deus, 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 Deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma